Mais um ano chega ao fim Para ter a casa cheia não demora Sinto nostalgia em mim Lembro-te ao chegar da hora E eu tento imaginar Que ainda te terei aqui comigo Mas quando à mesa me sentar O teu lugar estará vazio Vamos celebrar mais uma vez Unidos nessa noite especial O melhor presente e o mais sentido Eu sei que não verei neste Natal E é sempre difícil de conter É essa saudade que de mim não sei Mas mesmo não te conseguindo ver Eu sei que tu estás Eu sei que tu estás Tempo de perdão e amor Sagrada comunhão em harmonia Desvanece o seu valor Por já não encontrar quem gostaria E esta estranha sensação De numa multidão me sentir só Ainda dói não ver o teu sorriso E custa não ouvir a tua voz Vamos celebrar mais uma vez Vamos celebrar mais uma vez E é sempre difícil de conter E é sempre difícil de conter É essa saudade que de mim não sei Mas mesmo não sei Mas mesmo não te conseguindo ver Eu sei que tu estás Vamos celebrar mais uma vez Unidos nessa noite especial O melhor presente e mais sentido O melhor presente e mais sentido Eu sei que não verei neste Natal E é sempre difícil de conter É essa saudade que de mim não sei Mas mesmo não te conseguindo ver Eu sei que tu estás Eu sei que tu estás Mas mesmo não te conseguindo ver Eu sei que tu estás A CIDADE NO BRASIL